E o Brasil gerou 241 mil empregos com carteira assinada em fevereiro deste ano, de acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado representa piora na relação a fevereiro do ano passado, quando foram criados 353 mil empregos formais. A queda nesta comparação foi de 31,6% para o ministro do Trabalho, Luiz Marim. O grande problema da economia atualmente é que ele classificou como uma insanidade monetária por parte do Banco Central essas novas críticas do governo ao Banco Central, que tem mantido o juro básico da economia em 13,75% ao ano, o mais alto em mais de seis anos para conter pressões inflacionárias. Então, a gente vê cada vez mais esses entes do governo federal gerando críticas, gerando esse debate sobre o patamar dos juros no Brasil e também, claro, a importância da manutenção dessa política monetária. Isso ainda está sendo discutido, amplamente discutido, tanto na sociedade quanto ali na administração pública e, claro, vai desdobrar ali em vários rumores, em vários segmentos, em vários acontecimentos nos próximos dias, nos próximos meses e talvez para esse ano de 2023 seja um dos principais temas. Lembrando, a última ata do Copom foi dura, mas em linha com o comunicado e com outras divulgações. A gente não teve uma grande mudança, apesar, claro, de agora estarem sendo citadas tanto o pacote econômico de Fernando Haddad quanto essa medida do arcabouço fiscal. Lembrando, a reunião entre ministro Fernando Haddad e congressistas e membros do Congresso Nacional, membros do Parlamento, membros ali da Câmara dos Deputados junto de Arthur Lira, que é o presidente da Casa Legislativa, ela começou a 13 minutos às 17 horas. Será que nós teremos algumas informações vazadas por aqui? A gente vai trazer em primeira mão, se tivermos qualquer informação sobre o arcabouço fiscal para quem assiste a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto